Música Fala galera, beleza? Neox na área E bom galera, tô quente no vídeo só pra dar um aviso pra vocês que o canal vai trazer uma série nova Muito épica que acho que muitos de vocês vão curtir bastante que vai ser a Top 5 Neagle Games Galera, exatamente pra quem não sabe, essa série vai consistir em vocês mandarem jogadas gravadas no HDDMC e PVP De até 1 minuto a 1 minuto e meio Pro meio que vai estar na tela aí agora, que vai ser o Top 5 NeagleGames.com E lá nós vamos poder pegar as melhores jogadas e trazer aqui pro nosso canal num Top 5 Do quinto ao primeiro lugar E dessa forma vocês vão poder mostrar as jogadas épicas de vocês Também tem o canal um pouco divulgado aí, que vai estar sempre na descrição É certinho o canal dos participantes do quinto ao primeiro Então as regras, entre aspas, são O do clipe tem que ter no máximo um minuto e meio, assim, estourando, dois Tem que ser na MC e PVP E também Vocês tem que deixar lá no e-mail certinho, é, no título É, jogada pro Top 5 com seu nick no Mine E o seu vídeo não listado, galera Tem que estar em não listado, tá? Certinho Pra poder mandar, pra dar tudo certinho E nós vamos, nós mandem bastante jogadas, porque nós estamos pretendendo fazer essa série Uma vez por semana, ou seja Quanto mais jogada, mais frequente vai ser, vai ser melhor Então, uma vez por semana a gente tá querendo trazer o vídeo dessa série, né galera Então, espero contar com a boa de vocês aí com suas jogadas épicas Mostrar que vocês sabem jogar HG, sabem imitar, sabem fazer MLG, sabem sad trap, sabem estompar, sabem matar time E é isso aí, quero ver as melhores jogadas de vocês aí, bem, como é que pode dizer, originais Pra impressionar, tanto a mim, Neox, quanto ao Eagle, né galera Então é isso E quero dizer também que esse vídeo de hoje tá bem épico Esse batalho nas alturas, foram no total contra as minhas, acho que eu acho que foi a do Eagle 20 kills nessa partida aí de torre Muito épica mesmo Altas estompadas de Full Wire ou Full Dima Foi muito louco, galera Então vamos tentar aí 4 mil likes, por favor Pra essa torre épica, galera Bem épica mesmo Então é isso, galera Um beijo, um abraço Neox queima vocês Encosta a cadeira pra trás Pegue a bebida Pegue aquela comidinha de sempre E curtam o vídeo E se gostarem, não esqueçam de avaliar, galera Go, go, 4 mil likes Um beijo Falou E até o próximo vídeo Valeu, galera Pará Tenta essa impressão também Ele falou Ah, não Eu falei que você fez isso Do seu cabelo Ah Nada Que? Nada Quebra aqui pra mim Você que tem picareta Matei Ah, what? Como é que eu morri? Eu sou a Réber Ah, vou ter que correr tudo de novo Vou falar a coordenada Dois Um Tô meijando Tô meijando Puxa, 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 puxa Puxa Nossa, tô muito bugado Ele tem uma espada aqui Vou matar ele Travou tudo pra mim Travou tudo pra mim Matei um, matei um Matei um Bloco o portal Bloco o portal Eu salvei o Floplace, caralho Mano, eu preciso de espada Preciso de espada Espada, espada Me dá bloco, Floplace Floplace Espada Oh, Floplace Você não é Dá bloco, Floplace Ah, errei Tem cara na pele da torre Não, não, não Puxa, 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 puxa Puxa, puxa, puxa Calma, calma, calma Vou matar esse cara Vou matar esse cara Vou matar esse cara Cuidado, João, cuidado, João Ai, merda Ai, merda Ai, merda Igor, mata, Igor Shift, shift, shift Que eu vou pegar a espada Shift que eu vou descer E pegar a espada Shift Esse cara tá desde o começo Ai, Igor Caralho Eu não caí Tá gravando tudo Puxa, 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 puxa Tem um cara aqui Booga, buga, buga Eu tenho bloco, eu tenho bloco Eu tenho bloco Só não tenho sopa Vai ter bloco Eu tenho espada Puxa, 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 puxa Puxa, puxa, puxa Puxa, puxa, puxa Me dá sopa, me dá sopa Pego, me dá sopa Ai, caiu Nossa Me dá sopa Me dá sopa Matei o cara Não matei Ai, caralho Tá travando demais, mano Para de puxar Me dá sopa pra matar Fica bugando o portal Buga o portal rápido Buga o portal rápido Buga o portal Buga o portal Buga o portal Puta aqui Buguei Buguei De novo, me puxa Caralho, que tesão Travou Travou, travou Tá, tô indo Cadê o cara? Cadê o cara? Nossa, ele me jogou Filho da Puxa Travou Tem torre É flash, é flash Buga o portal Buga o portal Buga o portal Buga o portal Tá travando demais, mano Tá travando demais Cuidado, cuidado Buga aí, Google Buga aí, Google Matei, matei, matei Boa, garotada Meu pau Eu tenho uma sopa, mano Calma, calma Vai tomar no cu Esse cara Shift, matei Puxa Meu Deus, tá travando demais Cara, tá travando igual meu pau Entrando numa possível Nossa, trava assim, desse jeito Vou matar lá o Ender Mage Me puxa, 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 puxa Ai, pode que eu mate o Mage Boa, 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 garoto Ai, morreu, matei Matei, matei o Mage Matei o Mage Já não tem mais o Mage Gowoo, Neox Gowoo, eu tenho uma sopa Pega aí Pgp, pgp, vou morrer Cadê? Shift, 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 shift Matei Puxa Boa, garoto, puxei Já me enchei Tá frenético Minuto, cadê seu frenético? Bibi, 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 bibi Quê? A place Morreu, acho Você morreu? Tá travando demais, velho Caraca, travou demais Eu tenho seis Eu tenho uma sopa Vocês precisam matar os caras pra gente ir pra tala Nossa, duas, duas Tá, tamo aí Eu tenho seis, né Pega aqui, Hugo Eu tenho, Hugo Eu tô com quatro agora Pô, vamos pra aquela tala Nossa, tá muito vada, velho Toma Vamos pra aquela Vamos lá pra aquela dos caras Vamos lá matar, Igor Foi mal Eu tenho uma sopa, eu tenho uma sopa Pega Você tem espada de pedra, né, Ox? Tem, tem Pega aí O que que eu falei que eu tô gravando? Ele da puta Eita, porra Caralho, isso foi frenético, mano Nossa, eu passei mal, mano Eu tava mais travado que não sei o que Uh Tamo chegando Lá tem cult Vamos pegar a comida dele Rouba a comida dele E tem mais ravina aqui Se alguém tiver minerando A gente já papou A gente não A gente vai minerar A gente vai minerar Porque se tem tosse Se tiver tosse A gente vai precisar minerar, entendeu? Go, 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 go Eles nem tão vendo Puxa como se fosse uma Mãe Andoninha Puxa como se fosse uma Doninha Já matei um Matei outro Morri Calma Shift os dois Shift os dois Puxa, 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 puxa Boa Tem dois sopas, tem dois sopas Tem dois sopas Eu tenho duas também Me puxa, me puxa, me puxa, me puxa, me puxa Me puxa, me puxa, me puxa Vamos, vai Ai Eita porra, Igor Calma, calma, calma Eu tenho duas sopas só Que que eu faço? Eu tenho uma só Agora, agora, não deve ter sopa Eu tenho duas sopas Fudeu Deixa eu recuperar pouca vida Deixa eu recuperar pouca vida Tá, três Dois, um Eu vou Depois você vem, Igor Não vem ainda, Igor Vai, vai, vai Vai Matei 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 21 Irons, 21 Irons, 21 Irons Vou lá buscar Vou lá buscar Puxa, bota, puxa, puxa, puxa Puxa, 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 puxa Puxa, puxa, puxa Vai lá, João Vai lá, João Ajuda o Igor Não, me puxa de novo Só me Me puxa, me puxa, me puxa, me puxa Não, calma, calma Vem cá, João Pula aqui, ó Aí eu vou errar Não, pronto Vem aqui, ó Aqui, ó Eu tô indo, calma Só puxar aqui Nesse torre normal aqui Puxei Boa, galera Tor, tor, tor Eu não tenho mais sopa Eu tenho duas só Pera aí Fazer pão Eu vou fazer pão aqui Tamo aí, ó Dá pão, dá pão Fica no meu rabo, mano Dá sopa só pro Thor Se caso fudeu Eu só tenho uma agora Essa é a sopa sagrada Eu vou guardar ela Pro momento certo Não usa com meio coração, não, tá? Obrigado Tá, porra, caralho Minha bunda, mano Tá muito épico isso aqui Meu Deus do céu Isso que dá Quer ver? Quer dizer Dá, 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 dá Ele pode ter bolinho de neve, João Cuidado Quer começar a chorar? Ai, cara, ele pode ter bolinho de neve Quer começar a chorar Quando eu te dizer Que ainda faltam 28 players Ele se matou Nossa, me joguei Calma Não, não, não Estou pa, não, estou pa Vou morrer Nossa, não, nossa Matei Puta que pariu Não, não, não Puxa, pera Não, puxa não Caralho, mano Eu estou com medo Que eles morram Me puxa aqui na ponta Me puxa aqui na ponta Me puxa aqui na ponta Ele estava voando Ele estava voando Embaixo da torre Ele está aqui Ele dropou iron Espada de iron Peguei já Vou lá, vou lá, vou lá, vou lá Não, cara, não dá time A gente está gravando Precisa de sopa Tem a sopa, tem a sopa, tem a sopa Não tem sopa Filho da mãe Tá, mas ele tinha um iron Dá para fazer, sei lá Tá, eu vou lá buscar bloco Quebra aqueles cogumelos gigantes Desse bioma Não, a gente precisa de uma torre Para lá, mas tudo bem Cadê? Mede aqui Bugga o portal Bugga, bugga, bugga Bugga, bugga Bugga, bugga Ah, caí Que isso, velho Isso, GG Fica apontando a bústula E vê se o cara não está Peraí, eu estou me organizando aqui Peraí Ai, meu Deus Tem muitos zumbis Ai, meu Deus Está apontando para o cara Está apontando para o cara Se o cara vier para mim Já era Ai, meu Deus Estou nervoso O cara está nem no eagle Está ligado Estou nervoso Jão, você quer um balde? Tem um zumbi, tem um zumbi O que era? Se tiver água Tem um zumbi Eu arrumo O cara, o cara, o cara Eu vou morrer Sério, sério, sério Cadê? Cai na ravina Ó, estou indo para a ravina Está, estou indo Estou indo Vem, vem, vem Já não, já não Vai, vai Cadê? Eu estou na ravina, estou na ravina Já era, já era Já era, já era Já era, já era Já era, morri Puta merda Porra, eu falei Olha o cara, não A gente vai olhar como, mano? Você foi aonde? Brincadeira Minha mãe vai vir agora Ele está no shift Ele está no shift Vê lá para a gente Ah, mano, eu estou muito puto com vocês Sério mesmo Eu não sabia nem que você foi para lá Achei que você vivesse ido para o outro lado Olha aí o cara Que cara O cara nem está no vigo Ele está no shift João, prepara João, prepara Estou preci Eu sou prodigio dessa porra, velho Eu sou o caralho Filha da puta Eu sou o que eu matei o cara Você está pegando sopa, velho Pera Te amo, Igor Te amo, Igor Mas a gente não sabia, velho Que você foi para o outro lado Foi uma ravina Tinha uma ravina no outro lado aqui E outra ravina aí Ei Depois que é um palmeado Tem bloco? É só seguir a torre, galera Ela vai em... Olha lá, olha lá É, está do lado É só seguir a torre Está do lado do ficha a torre Vem, João Vem, João Que eu vou ter que tirar Se foraram de novo daqui É de madeira, né? É, é De madeira negra Estou indo Ah, mano Era para eu estar aí Se o Neox me vigiasse Eu não confio mais em vocês Para ir buscar madeira A próxima vez Quem vai vai ser o Neox João, estou aqui Vou tentar com o Forno Vou derrubar ele Tem dois caras subindo na torre Ah, um é o Neox E o outro é o Forno João, preciso de você aqui João, prepara para puxar, hein Eu não sei onde você está Estou aqui, mano Estou subindo Pula aqui Pula, puxa atrás Puxa atrás Estou vendo Bota aí, bota aí Boa Cara, está lagando demais, Neox Meu Deus Vamos para o Fist, velho Leva para o Fist Então eu vou levar Qual é a coisa do Fist? 27, 37 Fico olhando se ele vai subir, João Fico olhando, estou olhando, estou olhando Aí, vai, vai, vai Ele está sem barreira do lado Ah, agora ele botou Não, porque ele subiu, eu derrubo Muito difícil isso Igor, para de passar na frente Se eu não consigo Não posso falar Ah, você vai me foder então Assim, João Quebra esse bloco aqui do lado dele Isso, GG Vai, vai, vai Boa Braço É a merda Nossa Ai, que susto Tá, fudeu Sai, pelo amor de Deus, cara Aí João, Fist João, Fist Não, aí mesmo Bota o portal aí, bota o portal aí, bota o portal aí Aí mesmo, aí mesmo Nossa, eu estou passando mal aqui, né Barra, help Já temos outros replays, galera Neox, 30 segundos Espera Espera Neox, eu vou puxar aqui onde eu estou toda hora, tá bom Puxa, puxa, puxei, puxei, puxei rápido Aquele cara não pode vir Veio outro Ele é cut, veio um cut, veio What the fuck Nossa, muito full iron, velho Nossa, fudeu Mano, João Essa é a vantagem aqui, mano A gente não pode dar mole Eu tenho que estompar o Stomper É meu foco É ele Vai, vai, vai Não, calma João, João Não puxa no meio Não puxa no meio Não puxa no meio Calma Calma Arruma um canto Me puxa Arruma um canto Aí mesmo Pode puxar Puxa, puxa Puxa aí Puxa aí Puxa aí Nossa, João Tá difícil, né Amigo Aí, boa Boa, boa Boa Me dá sopa 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 Não fiz negrinho Negrinho Negresco Pegou o peitoral Pum Não, mano Você tá me zoando Puxa, puxa Puxa, puxa, puxa Fica ligado no boost Vou precisar também Negrinho, negrinho, negrinho Bum Puta que pariu Me puxa, me puxa, me puxa Me puxa, me puxa Me puxa, me puxa Puxa de novo, puxa de novo Puxa de novo Extreme, lá no Extreme Ah, mano Vai tomando cor Desisto Puxa Impossível Ah, com que bloco Peraí Já sei Puxa 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 Pelo amor de Deus Puxa Pelo amor de Deus Negrinho morreu Sem sopa já Estou um banhoque Na treta ali Não tá tendo treta Estão Todo mundo Estão peidantes Morre Capeta Puxa Puxa Ai, mano Puxa Eu vou tentar pegar Puxa Me puxa de novo Fica bugando Fica bugando Calma, calma Fica descer Isso, boa Agora deixa eu descer Puxa 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 Tem um cara aqui Tem um cara aqui Tem um cara aqui Bugga de novo Bugga de novo Bugga de novo Não, bugga de novo Ai meu Deus Bugga que eu vou me organizar Eu vou nele Ele vai morrer Derruba ele Derruba ele Neox Derruba ele Nox É, vai 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 que é tua Nox Já que é tua Já era Já era Fica a picada dele Morreu Peguei Tem um cara chegando aqui Tem um cara chegando aqui Neox Vem, vem, vem Pera, pera Eu vou pular no Fist Pera, pera Vou pular no Fist Não, não Eu vou ir puxar Pega os Tem que eu puxei Tá bom, tá bom Puxa 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 Pega aqui Pega aqui Peguei um pouquinho Nossa, tem um cara na tal Dois caras Chegaram Tá, é preciso me organizar João, João Prepara o balde João, prepara o balde João, prepara o balde É tetra É tetra É tetra É tetra Tá, eu caí João, puxa Só puxa Só puxa Só puxa Só puxa Meu Deus Quando eu falo só puxa Você fica parado e puxa Fica com o balde na mão Sem sopa, capeta do caralho Vai que o Meiji tá sozinho Ah, chegou já Vai, tenta Vai indo Vai indo Pra você tentar derrubar ele E pegar o Meiji Vai, vai, vai Vai, vai O Meiji caiu O Meiji caiu Caiu e caiu os dois Vou A panela aí Tá bom Deixando o Fist Ah, eu vou mesmo Qual é o kit dele? Ele vai morrer Derrubar a ravina Volta, volta, volta Volta que eu vou puxar Calma Nossa, ele não leva Na quebeca Esse é o problema Tá puxando Cadê você? Eu tô aqui, ó É 90, 20 Puxa então Chegou outro Vai dar treta lá embaixo Vai dar treta Vai dar treta Um caiu na ravina Puxa na ravina Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Matei um Puxa, puxa, puxa Puxa, puxa, puxa 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 Naquele bloco branquinho Puxa Boa Mano, são três Não, não Boca o portal Quase que ele foi puxado E ele é stomp Mas Fica com o balde na mão Tô aqui Só que eu não tenho sopa Se eu levar um hit e humor Derruba a ravina Ele é knockback Mandou um abraço, né Derrubei, derrubei Derrubei, derrubei Puxa, puxa, puxa Puxa, puxa, puxa Meu Deus Isso aqui tá muito Tá, vamo alongar isso aqui Pelo amor de Deus João Vem pra cá Oi Eu buguei o bloco Puxa Você viu isso? É Balde em mãos, amigo Balde em mãos Tô aqui, tô aqui Tô aqui Não, tô te escutando Aí, agora Mas que para de lagar Matei um Nossa Tô puxando, tô puxando, tô puxando Tô puxando, tô puxando Tô pegando o cugu Tentando pegar item Liga o pitoral de djima Vai pra ravina Deu Tá, tá Tô puxando, tô puxando Calma, calma, calma Relaxa Pode relaxar, relaxa Tá, sussa Sai, amigo Sai Tá, pera, pera, pera Esse daqui Ai, fodeu Onde é que você vai me puxar? Fala no lugar Nox Tá fazendo alguma coisa importante? Tentando com o cara Combando demais ele, mano Deixa eu sair dessa floresta aqui Não gasta a sopa tua, velho Não tô gostando da sopa tua Tô gastando sopa Mas é um V1? É, então é um V1 Mas são dois, não são? Eles são dois mesmo Então é um V1 Ele pegou espada de knockback Ele tava sendo combado Ele pegou espada de knockback Quebrou o capacete dele Ele tá correndo Nossa, deu aquela lagada aqui agora, né? Neox, se você puxasse ele Se ele trouxesse pra cá Eu podia tentar puxar ele Aí se ele ficasse Derrubava Ou ele é estampa Matei Boa, garoto Boa, Neox É o Win, véi O outro é Full Iron? É Ai meu Deus Os outros dois são Full Iron, né? Os outros dois eu não sei O outro é Você achou que reiniciar? Ele ia Nossa, mano Vem pra trás Vem pra trás Vem pra trás Velho, torpecéu Não acredito que esse Ele ia me deixar na mão assim, mano Só vai reto Só vai reto Só vai reto Só vai reto Dá boost Dá boost Dá boost Walk on the fire Dá pra água Tá, o problema é que eu vou ter ganhado ele na armadura Que vai ser meio difícil Na sopa, na verdade Vem que o mês Vem que o mês Não, tá de boa Nossa, ele é Viper Meu Deus, só Que dano Esse cara tá tirando com espada de ar Normal, mano Nossa, o outro tá peladinho, Nux Meu outro tá de boa Para só isso, eu acho Quando minha calça quebrar Avisa, por favor, hein Tá Quebrou o capacete dele Quebrou o capacete dele G, G, G Vai que é tua Vai que é tua Quebrou minha calça Tá, tá, percebi Tá, me puxa Me puxa Me puxa Me puxa Qual que é o nick do cara? Com o BID Com o BID Volta, Nux Volta, volta, volta Volta Tô puxando Tô puxando Puxa de novo Quer matar lá Aquele carinha lá Não, ainda não Vai que ele tem sopa Nossa, minha espada quebrou Puxa Puxa Eita Eu coloquei balde de água Puxa Eu tenho duas Sharpenes Espada de pedra E duas Espada de Iron Tá, pera Pega aqui pra você Me dá a espada de pedra, Thiago Uma só Quebrou a bota Eita Que dano Vem Batei na lava Abraço Matei Boa, garoto Posso fazer MLG? Puxa, puxa, puxa Pera, falta um Pera, puxa Falta só o peladinho, velho Não acredito que a gente vai ganhar, Nux Cara, essa gameplay Galera, vale Cara 4 mil likes fácil, mano Não posso dar Não Desculpa Nossa, velho Mano, isso aqui vale 4 mil likes fácil Nossa, foi tenso Sério, mano Matei GF Matei meu PVPzinho agora Nossa, velho Tem PVP, mano GF Não, não, não Deixa eu fazer MLG MLG, MLG, MLG Nossa, velho Isso vai reparar muito Nossa, isso aqui Isso é easy Isso é easy Acho que João Caetano não faz MLG, rapaz Certeza Nossa, velho Que tenso que foi isso Já tá bom Só se joga logo Olha aqui, rapaz Então, galera Então, agora Essa coisa aqui é Implediática Com a game Você vai ficar aqui Fim de ódio Galera Partida muito épica De torre Batalha nas alturas Foi insano Galera, meu Deus do céu Bora, galera 4 mil likes Será que dá Será que dá 4 mil 3? 4 mil likes, mano Meu Deus, fácil 4 mil likes, galera Bora lá Emenda de drop Eu não peguei o balde Peguei, não Então, galera Um beijo Ganhamos, cara Um abraço Até o próximo vídeo Falou's